Eu já estou super nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sem que nada será como antes Amanhã Notícia central dos amigos Que notícia central de você Amor nosso em meu coração Amanhã, depois de amanhã Existindo na boca da noite Um rosto de sol Qualquer, qualquer hora Penta a mim em qualquer direção Sem que nada será como antes Amanhã Notícia central dos amigos Que notícia central de você Sei que nada será como antes Amanhã, depois de amanhã Existindo na boca da noite Existindo na boca da noite Amanhã, depois de amanhã Amanhã, depois de amanhã Um rosto de amanhã Um rosto de sol Em um rosto de sol Um rosto de sol Um rosto de sol Um rosto de sol Que não é como antes Amanhã, depois de amanhã Amigos, que notícia me dá de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Amigos, que não é? Amigos, que não é?